E aí pessoal, tranquilo? Então, depois de uma semana aí de molho por causa de uma gripe e também na correria lá do curso básico de programação em BESH, eu estou testando aqui se as minhas condições físicas e mentais já estão adequadas para voltar a fazer vídeos. Então eu resolvi inventar uma modinha aqui e compartilhar com vocês e ao mesmo tempo ver se eu já estou bom para voltar ao batente. Vamos lá, isso aí que vocês estão vendo é o NeoFet. O NeoFet é um programinha que mostra esse monte de informações na tela. E ontem à noite eu vi um vídeo do canal DistroTube falando alguma coisa sobre isso. Que basicamente a ideia é a seguinte, muita gente usa o NeoFet para abrir junto com o terminal. Só que ele é bem demorado, deixa eu fazer aqui de novo o NeoFet, ele é bem lento para abrir e acaba sendo um negócio nada produtivo. Na verdade se você quer informações do sistema você tem outras formas de fazer isso, muito mais completas, muito mais precisas. E o NeoFet ele é basicamente uma decoração que você usa para fazer screenshot e colocar lá no Unix Pornal ou então no Pinguim Criativo. Que é o nosso veículo de criatividade no Linux. Bom, agora o que a gente... qual seria uma coisa legal para colocar no terminal quando você abre ou simplesmente para decorar o seu terminal? Uma coisa muito mais resumida, muito mais reduzida, muito mais rápida de executar. Como por exemplo, isso aqui que eu criei... Que eu criei logo após assistir o vídeo. Porque ele também apresentou algumas alternativas leves e eu vou deixar o link aí para vocês verem. Que é isso aqui. Olha como é que é rápido. Então, para abrir o terminal com uma decoração informativa como essa que tem o logo do Debian. É claro que eu fiz pensando no Debian. Teria que fazer... se alguém quiser fazer isso para a sua própria distribuição. Aqui também a gente... talvez você tenha uma pista. Mas no meu caso aqui, o que eu vou mostrar para vocês é essa decoraçãozinha que eu fiz para quando eu abrir um terminal do Debian. E a gente vai fazer esse script junto. Vocês viram que eu utilizei o comando debfet porque já está aqui instalado na minha máquina. Mas eu quero fazer do zero com você. Então, vamos lá. A gente vai começar criando o arquivo. Dbfet... Para ficar com um nome diferente, eu tirei o E do Debian. Então, aqui, dbfet... E eu estou criando através desse sinalzinho de maior aqui. Que esse é o processo para criar arquivos. Tem gente que faz assim. Touch, dbfet... Daria o mesmo resultado no final? Daria. Mas isso aqui não é a função do comando touch. Vamos lá. Então, criei o arquivo dbfet. Muito bem. Eu vou mudar a permissão dele já para ser executável. Eu estou notando que ainda estou gaguejando muito mais do que o normal por causa do nariz entupido. Vamos lá. Eu realmente perdi a forma nesses dias aí. Cegamod mais x dbfet. Tá certo. Vamos listar aqui. Tá lá ele. E vamos editar. Nano dbfet. Muito bem. Vamos começar fazendo o nosso hashbang. Que é... Barra user. Barra bin. Environment. Cadê o? Envy. Dash. Ok. Que é o nosso interpretador. E... Vamos começar com alguns truquezinhos básicos. Tá? Primeira coisa. É que a gente já tem a informação da versão do release do Debian. Dentro de um arquivo chamado os-release. E a gente vai pegar o nome bonitinho. O nome... É... O nome completo do... Da release do Debian. Desse arquivo. Só que a gente não vai fazer um... É... É... Não vai pegar o arquivo. E vai usar alguma filtragem pra chegar ao nome. A gente vai aproveitar que ele já é um arquivo que contém variáveis escritas em shell ali. Tudo... Tudo prontinho pra gente. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar depois do que que é isso. Do que que eu tô falando. Inclu... Vou incluir... Vou botar em português. Incluir. Através do source. Ah... O arquivo... OS... Release... Para... Pegar... A... A variável... É... Pretty... Name. Falhou o A. Tá legal. Eu vou colocar aqui assim. Tá? Porque a gente vai usar aqui. Então... Ponto. É o comando source também. É a mesma coisa. Barra etc. Barra os release. Certo? Então... Quando eu faço isso. Todas as variáveis existentes dentro do arquivo os release. Vão estar disponíveis aqui no meu próprio script. Tá? O source é exatamente como se fosse um include. Né? Você tá colocando o conteúdo de um arquivo em outro. Se esse outro arquivo... Esse arquivo... É um script também. Ou tá escrito em shell. Ele vai ser... Vai ser como... Vai ser a mesma coisa que eu escrever esse arquivo aqui dentro. Tá? Então... Esse aí... Essa é a função desse pontinho aqui. Antes do... Do... Etc. Do s release. Tá? Ah... E... Vamos... E vamos fazer... Agora o nosso... O... 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 O nosso trabalho. Basicamente o que eu preciso é o seguinte. Eu vou dar aqui um echo... Echo... PrettyName. Como eu falei... É a variável que tem lá no OS release. Echo PrettyName. Vamos salvar isso aqui. Vamos sair. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que tem no OS release. Olha só. CART. Barra etc. Barra OS release. Olha aqui. Tá vendo? Já tá escrito na forma de variáveis. Tá certo? Então é como se eu estivesse digitando tudo isso dentro do meu script. E aqui tá o que eu quero. PrettyName. Tá certo? Bom. Voltando aqui. Vamos executar o dbfet. Então a dbfet. Aqui tem que ser ponto barra. Porque não tá no meu pf. Dbfet. Então basicamente o que ele tá fazendo é exibir o conteúdo de PrettyName do OS release. Ok? Vamos editar novamente pra continuar o trabalho. Eu preciso de outras informações. Por exemplo. Eu quero o kernel que eu tô usando. Vou voltar. Vou sair de novo. Eu acho que é mais legal mostrar aqui. Eu tenho o comando o name. Se eu colocar todas as informações. Olha ali ó. Linux. Voyager. 419. 06. 664. O distribuidor é o Debian. E no Linux. Arquitetura. Tá? Muito bem. Se eu fizer assim ó. O name menos H. Eu tenho as opções. Opa. É menos help. Tá? Eu tenho as opções de trabalho. A. Como a gente usou primeiro. Mostra tudo. S. É só o nome do kernel. Node name. Que é o nome da máquina na rede. Release. Versão do kernel. Máquina. Processador. Hardware. A plataforma de hardware. Essas informações aqui. Não costumam vir. Tá? E o sistema operacional. Tá legal? Que no caso aqui. É a última informação. E no Linux. Normalmente. Quando eu. Quando eu. Eu faço. O name. No terminal. Eu uso. O name. Menos RMS. Tá? Porque é o que me dá a informação. Do. Que dá a informação do kernel Linux. Tá vendo? E o resto todo. Tá certo? Então. Aqui no nosso script. É o que eu vou usar. Então. Vamos editar. Lá. Novamente. O DBFET. Então. Bastaria eu dar o comando. O name. Menos RMS. Tá? Aí que tá. Tá. Beleza. Se eu executar. Vai dar certo? Vai. Vai. Vai sim. Se eu sair aqui. Cadê? Ponto barra DBFET. Tá lá. Essa seria a informação. No meu caso aqui. Eu tirei a palavra Linux. Porque eu já estou com o Debian e o Linux ali. Então. Eu não preciso dessas duas informações. Em vez de fazer o RMS. Eu posso fazer só o RM. Tá certo? Então. Lá no. Nano DBFET. Vou colocar. RM. Por enquanto eu vou deixar assim. Tá? E a última. A segunda informação. Que eu quero. O Uptime. Então. Vou escrever aqui. O Uptime. Vou fazer também outra coisa aqui. Vou mandar ele limpar a tela. Pra gente ficar. Sempre com a tela limpinha ali. Então. Vamos lá. Uptime. Salvei. Saí. E executei o DBFET. Tá lá. Olha só. O Uptime vem com uma informação completa demais. Tá. Primeiro a hora atual. Quanto tempo está ligado. No caso aqui. 11 dias. 21 horas e 59 minutos. Um usuário e a carga. Existem algumas opções também pro Uptime. Deixa eu mostrar aqui. Uptime. Tá lá. Eu posso usar o formato bonitinho. Que é o menos P. Tá. Posso ver a informação no formato de síntese. Ou seja. Desde quando o sistema está ligado. Tá. Versão e ajuda. Não tem muita opção não. Então. Então se eu fizer Uptime menos P. Eu já tenho uma informação um pouquinho mais legal. Que é uma semana. 4 dias e 22 horas. Tá. Que é o formato bonitinho. Só pra vocês compararem com o Sense. Tá. Que está ligado desde 15 de setembro de 2019. Ao meio dia. Às 12 horas e 7 minutos e 32 segundos. Então foi a última vez que eu liguei essa máquina. Tá. Bom. E ela está ligada desde então. Já há 11 dias. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então já sabendo disso. Eu vou usar a versão menos P. Que é essa daqui. Só que eu não quero essa palavrinha UP. Aqui na frente. Tá. Eu só quero a partir daqui. Então a gente vai ter que tratar essa saída. Então vamos lá. Voltando para o nosso script. DBFET. Tá. Aqui. Então aqui eu quero Uptime menos P. E eu vou usar um Pipe. Para fazer um Cut. Da primeira parte lá. O delimitador que eu vou utilizar. Vai ser o espaço. E eu quero tudo que tem a partir. Do segundo campo. Nós já falamos aqui. Que o Cut. Ele. Ele pega a informação. Ele pega a informação. Que você está. Está passando para ele. Divide. Através da definição. De um delimitador. Ele divide. Em pedaços. Esses pedaços. São chamados de campos. Então o Cut menos D. Com o delimitador no espaço. O campo que eu quero. É o segundo. Em diante. Esse tracinho depois do 2. Significa que é o campo 2. Em diante. Esse primeiro aqui. É apenas a indicação. Da opção menos F. Tá certo? Muito bem. Vamos ver o que resulta. Até agora. Ctrl S. Ctrl X. Vamos executar. Tá aí ó. Tem tudo o que eu quero. Tá? Agora falta a parte bonitinha. Da coisa. A parte de deixar isso arrumadinho. Para mostrar para a gente. Ah não. Ainda falta outra coisa. Olha só. Existem algumas variáveis de ambiente. Com informações do usuário. Poderia usar o comando. User não. Que é user. Que user caramba. É. Não é comando. Usar a variável user. Que a gente usa muito no script. Tá? Eu estou confundindo aqui agora. Só para vocês saberem. Tá? Por causa desse hostname aqui. Tá? Que mostra o nome. É. O user. Who am I. Tá aqui. Tá? Eu estava me referindo. A variável. User. Tá? E. A variável. Hostname. Porque eu justamente ia falar. Disso aqui ó. O comando hostname. Vai retornar o que tem na variável hostname. O comando. O emai. Vai retornar o que tem na variável user. Tá? E eu posso mandar. Ele mostrar isso. Aqui ó. Eco. Tá lá. Ou assim. Que esse é o formato aqui que a gente tem no prompt. Tá? Então. É. A gente já tem essas variáveis prontas. A gente não precisa chamar o comando. Tá? É isso que eu estava querendo dizer. Cadê o comando? Hostname. Aqui ó. A gente não precisa usar o comando. A gente pode pegar direto o que está nas variáveis. Tá? Ok. Vamos editar lá. Mais um. Aqui. E vamos fazer isso. Eco. Cadê? User. Arroba. Hostname. E como a gente está dentro do script. E a gente está trabalhando com o strings. Eu prefiro colocar entre aspas. Tá? Vai que né? Então. Salvei isso. Vamos executar de novo. Tá lá. Essas foram as informações que vocês me viram exibir logo no começo do vídeo. Tá? Agora a gente só precisa tratar. Primeiro a gente vai precisar de um logo bonitinho. Né? Eu já tenho um logo aqui. Deixa eu ver se eu... Onde foi que eu salvei isso? Eu acho que foi aqui. Quer ver ó. Debian, acho que logo. TXT. Tá aqui ó. Tá nesse arquivo aqui. Tá? Ahn... Como eu estou novinho aqui. Eu vou fechar isso. E vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir com nano. Notes. Debian... Debian... Asc logo TXT. Tá aqui. Eu vou copiar esse logo. Isso aí. Vou abrir o nosso... Dbfet. E vou colar aqui embaixo. Certo. Vou dar um espacinho aqui antes. Dessas... Pra não ficar colado na tela. Tá vendo? Aqui ficou legal. Vou tirar essas barrinhas. Tá? Isso aqui eu uso também pra e-mail. Ahn... E vou pegando essas partes. Então seria basicamente isso. Mas aqui... Eu vou fazer diferente. Aqui é o seguinte. É um eco. Certo. E aqui... Finaliza. Tá? A gente pode usar o eco dessa forma também. Então vamos lá. O que vai ter aqui primeiro? Brilho e name. Certo. O que vem depois? Depois vem... Kernel. Dois pontos. E a saída do comando. Nós já fizemos isso milhões de vezes. Não vou explicar de novo. O name. O name. Menos rm. Tá? A saída desse comando. Que foi o que nós usamos ali. Agora vem quem? Opa. Quem que vem? É o uptime. Uptime. Também é a saída do comando. Qual? Uptime. Menos p. Que é o formato bonito. E... Sem aquela partezinha do começo. Menos d. Opa. Menos f2 tracinho. Pra ir até o final. Certo. E finalmente... O usuário e o hostname. Então... User... Host... Name. Tá? E eu vou apagar essas outras coisas todas aqui. Nós já passamos tudo pra um eco só. E não... Pra quatro saídas diferentes de comandos. Então vamos apagar isso. Tá legal. Vamos testar o nosso script. Ctrl S. Ctrl X. Vamos lá. Olha lá. Já ficou bonitão, né? Eu poderia terminar aqui. A diferença desse pro... Opa. Opa. O que que eu escrevi errado? Hostname. Vamos lá de novo. Faltou um detalhe aqui. Claro. Aqui. Muito bem. Faltou dizer que era pra puxar a variável. Não escrevi literalmente hostname. Ctrl S. Ctrl X. Agora sim. Tá bonitão. Eu poderia parar por aqui. Porque a diferença desse. Pro meu. Que tá lá no... Que tá lá no Gistis. Que eu vou deixar o link aqui. Tá com... Colorido. Eu coloquei o TPUT. Que eu já utilizei também aqui no canal. Várias vezes. Pra colorir o logo. E deixar isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. E isso aqui também. Em negrito. Em bold. Estilo bold. Tá? Fora isso. É o mesmo script. E é um script bastante simples. E... Fica bonito. Na inicialização do terminal. Olha só. Ficou bem curtinho. Bem rapidinho. Bem ligeiro. E... Bastante bonitinho. Depois. Pra... Pro efeito que... De apresentação. Né. Abri meu terminal. Já vem esse loginho legal. Aqui. Esse cabeçalho. Tá? Então. Esse aqui. É o script que eu tô usando. Eu vou sair. Como que a gente faz pro terminal já abrir com isso? Com essa informação. Bom. Basicamente. Você edita o seu Bash RC. Tá? Como eu costumo fazer todas essas edições do Bash RC. No meu Bash Aliase. Que era teoricamente só pra ter... Usar Aliases. E as funções que eu utilizo. Mas eu também utilizo pro prompt. Pra uma série de coisas. Que eu quero que iniciei junto. Então eu vou colocar lá. Então. Eu vou editar aqui. Nano. Ponto. Bash. Aliases. Tá? Se eu... Se fosse no Bash RC. Seria a mesma coisa. É só você fazer o Nano do Bash RC. Vai lá no final. Tá? E coloca aqui pra executar. É... No caso aqui seria... Pra executar... Não. A gente pode fazer assim. Pode fazer direto. Tá em scripts. Pera aí. Scripts. E o nome é dbfetch. Tá? Ele vai... Ele executaria isso como se fosse um comando. Tá? Vamos ver. Source ou ponto. Também pode ser a ponto. Ah. Ué? Bash RC não existe. Tinha um Nano na frente. Ah. Tá lá. Foi. Eu não sei porquê. Eu já falei pra vocês. Eu tenho um probleminha sério aqui de foco. Às vezes fica tudo misturado na minha frente. Não liga não. Tá? Mas é isso aqui. Antes eu coloquei Nano. Eu não sei porquê que deu errado na primeira vez. Mas enfim. Tá lá. Funcionou. Então ó. Fazer de novo aqui ó. Quando eu faço o suss Bash RC. Eu estou recarregando o arquivo Bash RC. Então é como se eu estivesse desligando o terminal e ligando novamente. A mesma coisa de abrir um terminal novo. Tá lá? Desse jeito. Tá? Então esse seria o jeito de fazer. De fazer iniciar o terminal já com esse cabeçalho. Tá? Vou fechar esse terminal. Vou fechar esse terminal. Porque eu vou editar novamente o Bash RC. Para tirar isso. Porque eu já coloquei o meu debfet. Tá? Vou salvar. O nome completo do caminho. Você já pode deixar em uma pasta que você já programou. Para fazer parte do seu path. Onde ele vai buscar os executáveis e tal. E simplesmente executar o debfet. Tá? No nosso caso. No meu caso aqui. Ou o programa que você quiser. Ou o script que você quiser. Então toda vez que ligar o terminal. É. Ele vai executar esse nosso script. Então saindo. Tá? Se eu fizer aqui o. De novo ó. É isso que ele está chamando. Se eu abrir um terminal novo. É isso que ele está chamando. Então tá. Isso aqui foi mais para um aquecimento. Tá? Para eu voltar a produzir os nossos vídeos com. Já com mais foco. É. Já mais tranquilo. De que eu não vou ter interrupções para tossir. Para espirrar. Para fungar. Essas coisas todas. Porque foi difícil essa semana. Viu? Bom. É. Obrigado aí pela atenção de vocês. E vamos esperar os próximos vídeos. Um abração. Até lá.